Estou entediada! Você viu aquela comida? Aqui está, meninas! Agora se comportem! E agora? Eles sabem que estamos aqui, certo? Ei, eu quero isso! Me dê! Uh, bonito! Mamãe! Tudo bem, Peggy! Ah, é culpa sua! Mamãe! Ela é malvada! Não, a Mickey é malvada! Onde são suas chupetas? Vou precisar lavá-las! O que eu faria sem isso? Aqui está, meninas! E uma pra você, Mickey! Ufa, peguei! Isso vai continuar acontecendo! A menos que... Tive uma ideia! O que é isso? Eu sei como fazer com que as chupetas não caiam! Vou amarrar a fita do balão na chupeta! Uau! Que inteligente! Eu só preciso ter certeza de que o nó está bem apertado! Uuuh! Uau! Muito melhor! Que festa divertida! Tome isso! Uhul! Eu amo balões! Feliz aniversário, meninas! Veja só esse bolo! Não creio! E lá se vão as chupetas! Mas tudo bem! Elas flutuaram pra longe! Vamos comer bolo! Espero que vocês gostem! Eu tenho tanta sorte! Ah! Minha chupeta! Hehe! Que gostinho bom! Já ouvi falar desse canal! Uau! É tão interessante! Uhul! Algo está acontecendo! Que alívio! Oh! O que eu comi ontem? Acho que terminei! É melhor eu me lembrar de dar descarga dessa vez! Hã? Nada aconteceu! O cocô já deveria estar longe agora! Hum! Acho que a descarga pifou! Isso não é bom! Vou precisar encomendar um vaso sanitário novo! Felizmente, posso fazer tudo com essa coisa mágica! O que temos aqui? Não! Ah! É esse! Uhul! Foi rápido! Estou indo! Tenho um pacote pra você! Tenho certeza que é pra mim! É pequeno! Deve haver algum engano! Uau! Não tá rápido! É pra você! Confie em mim! Isso é estranho! Cadê o resto? Isso não pode estar certo! Eu não esperava nada tão pequeno! Você deve estar brincando! Esse é o meu novo vaso sanitário! Eu não posso fazer cocô aqui! O que tá acontecendo? Isso não serve! Deve ser uma piada! Acabaram as batatas! Estava tão bom! Isso é tão irritante! Hum! Vamos ver por que a vovó estava brava! Uau! Legal! Eu me sinto um gigante! E tem doces dentro! Esse é bem o que eu preciso! Hum! Pirulito gostoso! Tão bom! Mas ainda tem mais! Se eu levantar o assento da privada, tem mais doces aqui! Vou rolar o pirulito aqui! Uau! Glorioso! E o sabor é incrível! Cadê aquela caixa? Hum! David! Isso é nojento! Os jovens de hoje nunca vão entender! Se você vai comer essas coisas do vaso sanitário, não esqueça de escovar os dentes! Tanto faz! Hum! Vamos! Não, não, não! Tem alguém em casa? Foi a porta? Ai! Pai! Abra! Pai! Alguém disse algo? Provavelmente não era nada! Muito bem! De volta ao meu livro! Ei! Eu sei que você está aí dentro! Fala sério! Tá bom! Eu vou lá! Oh, seu tempo! De qualquer forma, olá! Tenho uma pechicha pra você! Essa panela vai mudar a sua vida! Não estou interessada! Que tal esse aspirador maravilhoso? Sua casa ficará livre de coelha graças a esse garoto! Não! Ok! Eu gosto de um desafio! Uou! Olha esse aparador de pelos! Suas orelhas e nariz ficarão limpinhos! Experimente! Uou! Obrigada! Isso é legal! Ótimo! Agora entregue a bufunfa! Ah! Certo! Aqui está! Hã? Tá de brincadeira? Ei! Não feche a porta! Não posso esperar pra testar isso! Espero que funcione! Aqui vai! Oh! Umfas cócegas! Adorei! Espera! Tive uma ideia! Vem aqui, papai! O que é isso? Fique parado! O que você está fazendo? Confie em mim! Isso é o que tem na sua orelha! Eca! Que nojo! Tá aí dentro mesmo? Não é nada bom! Eu preciso ir! Haha! Que equipamento! Tá sentindo o cheiro de bolo? Uau! Eu sabia! E parece incrível! Eu tirei as mãos aí! Não! Você não pode comer o bolo até o seu aniversário! Tem que esperar! Ah! Mamãe! Sem discussão! Vou colocá-lo na geladeira! Vai ficar seguro lá! Ah! Ficou com tanto sono! Vou dormir! Que ótimo sono! É a hora perfeita para comer um bolo! Olha só essa... Possa de chocolate? O que aconteceu? Um verdadeiro desastre! Eu estava ansiosa para provar o meu bolo! E agora eu não posso comer nenhuma fatia! A geladeira está desligada! Não é à toa que o meu bolo derreteu! Esse é o pior aniversário! Hoje é um dia especial! Feliz aniversário, querida! Espero que seja... Oh, meu! O que aconteceu com o seu bolo? Eu não entendo! Sinto muito, querida! Meu aniversário está arruinado! Não se preocupe! Mamãe vai pensar em algo! Espere! Já sei! Isso vai resolver todos os nossos problemas! Confie em mim! O que é, mamãe? Veja isso! Preciso deste pequeno flamingo! Vou colocá-lo neste ovo de plástico! Agora coloco a outra metade! A seguir vou colocar neste molde! E fechar bem fechado! Está pronto para entrar na máquina! O que está acontecendo? Não podemos esquecer do chocolate! Vou derreter rapidamente com o secador de cabelo! Isso deve resolver! Vou colocá-lo nesta seringa! Sherry, você pode fazer esta parte! Nossa! Quanta responsabilidade! É só esguichar no molde! Assim? Você está fazendo um ótimo trabalho! Uau! Está enchendo de chocolate! Prontinho, mamãe! Agora vamos girar! Isso vai deixar tudo uniforme! Estou ficando tonta só de olhar! Acho que já deve estar pronto! Agora precisamos colocá-lo no freezer! O chocolate tem que endurecer! Precisamos esperar! Mas não vai demorar! Quanta emoção! Acho que já é tempo suficiente! Aqui está! Retiro do molde! Uau! Olha, mãe! É um ovo de chocolate! Uau! Incrível! Vou colocar com os outros! Feliz aniversário, querida! Obrigada, mamãe! Ainda bem que meu aniversário não está arruinado! Vamos experimentar os ovos! Eu estava esperando por isso! Lá se vai a minha dieta! Uuuh! Hora da diversão! Acho que você precisa de um novo visual, Sofia! Não se preocupe! Eu sei o que estou fazendo! Você vai adorar! Hum! Está maravilhosa! Ei, Sofia! Acorda! Hã? O que foi? Ah! Meu cabelo! O que você fez? Não gostou? O que está acontecendo aqui? Uh! Olha o que ela fez! Não se preocupe! Vai crescer novamente! Ouça, Cheryl! Você não pode fazer isso! Não está certo! Sua irmã ficou chateada! Oh! Eu já sei! Tenho algo pra você! Brinque com isso! Oh! Obrigada! De nada, querida! Eu vou brincar agora! E eu vou tirar uma soneca! Uau! Que emocionante! Vou remover esse carinha! E colocar a massa aqui! Acho que está pronto! Agora é só empurrar a alavanca! Uau! O cabelo dele está crescendo! Incrível! Haha! Ele é bem engraçado! Uau! Eu amei! Agora vou cortar o cabelo! Parece bom! Preciso cortar essa parte também! Hum! Acho que tenho que usar a máquina! Bem melhor! Sim! Ficou careca! Ah! Isso me dá uma ideia! Vou precisar de tesoura de verdade! Não se mova, vovó! Não! Hum! O cheiro está incrível! Você está feliz, querida? Eu sou uma mamãe-chefe! E estou fazendo jantar! Ah! Preciso de mais alguns ingredientes! Ah! Odeio passar roupa! É tão chato! Cheryl! O que você está fazendo? Eu te disse! Estou cozinhando! Minha maquiagem! Está arruinada! Oh! Já sei! Temos uma emergência! Ahá! Exatamente o que eu preciso! Vou salvar o dia! Cozinhar é fácil! Tenho algo para você! Que bagunça! Preciso limpar isso! Ah! Pegue! Uau! Obrigada, mamãe! Eu vou puxar o rabo pra ver todas essas bolinhas! Vou esticar a boca do recipiente! E agora vou usar a bomba! Olha, mamãe! Vou encher com glitter! É tão lindo! O que mais? É tão molinho! Lá vai! Oh! Eu poderia acrescentar o pop-it! Hum! E agora? Mais glitter! Olha quantas cores! Uh! Muito bom! Isso tem que entrar! Legal! É muito divertido! Agora vou colocar a tampa! Uau! É fantástico! Olha, mãe! Lindo, querida! Cheryl! Não faça isso! Vou fazer outro balão! Não! Que ótimo sono! Como eu tô! Ah! Já vi dias melhores! Ah, ok! O que eu faço primeiro? Ah! Meus dentes! Tem que me livrar desse hálito matinal! Ah! Isso é complicado! Por que tudo está embaçado? Isso não vai dar certo! Tenho certeza de que eu estava com os meus óculos! Pra onde eles foram? Eles devem estar por aqui em algum lugar! O que pode acontecer de pior? É só pasta de dente! Calma! Quase! Acho que consegui! Vovó! O que você tá fazendo? Precisa de ajuda? Tem pasta de dente em todos os lugares! Você sabe que tem que colocar na escova, né? Pare! Eu tenho algo que pode te ajudar! Isso vai resolver todas as suas necessidades de pasta de dente! Me dá isso! A pasta entra aqui! Agora só falta encaixar! E é isso! Pronto pra usar! Empurre a escova de dentes contra a alavanca! E a quantidade perfeita de pasta sai! Sem sujeira! Uau! Realmente o futuro chegou! Espere! São os meus óculos? Como eles foram parar lá em cima? Isso é melhor! Isso poderia ter sido embaraçoso! Agora vamos limpar esses dentes! Sim! Vou deixar você fazendo isso! Pá, pá, bum! Adoro brincar com o Lego! Eva, querida! Por que tanto barulho? Que bagunça! Não importa! Eu tenho uma ideia! Veja isso! Estou coberta de fita! Legal, não? Espero não ficar presa em nenhuma situação difícil! Uau! Isso é divertido! Vamos juntar os Legos! Isso torna tudo muito mais fácil! Nós só precisamos rolar sobre eles! Isso, agiliza as coisas! Uh! Deixei passar alguns! Peguei! Acho que está tudo aqui! Vamos colocar na caixa! Agora é só raspar a fita! Uau! O quarto está limpo! O bolo está quase pronto! Só falta o granulado! Parece delicioso! Mamãe não pode saber que estou aqui! Esse bolo será meu! Não posso esperar para provar! Mas isso só vai acontecer amanhã! Está na hora de dormir! Ela se foi! O caminho está livre! Eu sabia que ia valer a pena ficar escondida por cinco horas! Está na hora do bolo! Uau! Olha para isso! Acho que estou deslumbrada! É... É glorioso! Vou pegar só um pouquinho! Vou provar só um pedacinho! Nossa! Mamãe é uma ótima confeiteira! Não posso resistir! Hum! Está tão bom! Você é meu! Eu vou aproveitar isso! Agora mesmo! Ah! Que delícia! E não me arrependo de nenhuma mordida! Oh! Esse é o último pedaço! Ah! Que sono bom! Opa! Esse é o meu bolo! Não é o que parece! Tenho que ir! Eu não acredito! Isso sempre acontece! Espere! Filho-a-maranha? Mas me deu uma ideia! Vou colocar essa tigela de doces deliciosos na geladeira! Alguém falou em doce! Hum! Tem que ser meu! Espero que ninguém coma! Agora é minha chance! A mamãe nunca vai saber que fui eu! Vai ser tão bom! O que? Aranhas! Estão por toda parte! Eu sabia que ia funcionar! Uh! Tinha esquecido das aranhas! Isso vai servir de lição, Leiva! Olá! Um momento! Mamãe tem que fazer uma reunião, Olivia! Então fique quietinha! Tá bom! Uh! Parece divertido! Uhul! O quê? Hã? Ah! Certo! Desculpe! Podemos continuar? Estávamos falando sobre as vendas projetadas para o próximo mês! A previsão parece boa! Eu... Aquilo foi um sapato voador? Mamãe! Mamãe! Quem é esse homem engraçado? Olivia! O que eu te pedi? Isso é tão frustrante! Uh! Acho que sei o que fazer! Coloca um pedaço de fita em um bambolê! Em seguida outro perpendicular ao primeiro! Depois outro, também perpendicular! Continue colando fita adesiva até obter algo assim! Olivia! Tenho algo pra você! Olha! É um jogo divertido! Isso deve mantê-la ocupada! Vamos recomeçar! Então, onde estávamos? Consegui! Eu sou ótima nesse jogo! Pronta pra dormir, querida? Vou te deixar bem quentinha! Ok! É hora de dormir! Vou guardar esses brinquedos! Obrigada, mamãe! O que é isso? Tem alguém aí? Não! Não pode ser! O que será? Um monstro! Não me deixe aqui! O que você está fazendo? Tudo bem! Não precisa ter medo do escuro! Espere! Só preciso juntar essa bagunça! Essa fita pode ser útil! Acho que sei como resolver! É melhor eu entrar em ação! Pegue um rolo de fita e coloque na horizontal! Coloque duas tiras de fita sobre o centro do rolo! Bem assim! Agora comece a pintar a fita! E preencha tudo! Use cores diferentes! Lado a lado! Teremos um efeito de arco-íris! Vou colocar meu telefone aqui e ligar a lanterna! Uau! É uma luz noturna! O monstro não vai me pegar agora! Boa noite, mamãe! Ufa! Oh! Também estou ficando cansada! Eu preciso do meu sono restaurador! Oh! Como é bom! Espera! Que barulho é esse? Não! Preciso da minha própria luz noturna! Agora posso ter bons sonhos! Vai ser ótimo! Eu amo a piscina! Mãe, eu quero nadar! Claro, querida! Vou pegar suas boias! Onde estão? Eu pensei que tinha colocado na bolsa! Olivia, vá até lá! Ué! Por quê? Que tal um remo? Sem chance! Será que o papelão cultua? É uma má ideia! Mamãe? Fora de cogitação! Deixa eu pensar! Oh! Já sei! Não se mexa! Aqui está um donut de piscina! Ei, moça! É meu! Acho uma pra você! Estou tentando! Ah, tem um espaguete de piscina! Espere! Eu poderia usar isso! Corte um pedaço do espaguete de piscina! Agora use uma faca para fatiar! Fatie essa parte por inteiro! Faça o mesmo com cores diferentes! Agora precisamos de uma abraçadeira de nylon! Passe a abraçadeira através dos orifícios em duas das fatias de espuma! Agora feche a abraçadeira! Use outras abraçadeiras para unir as outras fatias! Corte o excesso de plástico! Agora você pode nadar! Me sinto tão fashion! Mamãe! Olha! Bala de canhão! Olha! Está flutuando! É incrível! Tudo bem por aí, querida? Agora eu posso relaxar! Ei! Que legal! Eu também quero um colete! Sem fazer barulho! Mamãe não pode ouvir! Ufa! Feito! Como estou? Legal! E o cabelo ficou tão lindo! Preciso me livrar dessas toucas antes que a mamãe as veja! Não quero que estraguem meu cabelo! Não dá pra sair! Não, tão rápido! Volte aqui! Onde você pensa que vai vestido assim? Está pra lá fora! Você precisa de uma touca! Mãe, não tem nenhuma touca! Então acho que só vou indo! Hum, eu poderia jurar que havia toucas ali! Não importa! Hora de improvisar! Tudo que precisa é dessa tesoura! Vou cortar a manga deste moletom com capuz! Dobro a ponta e dou um nó! Hum, isso trabalha o bíceps também! Pronto! Uma linda touca! Fique paradinha! Mamãe vai colocar isso em você! Oh, você ficou simplesmente adorável! Eu pareço um gnomo! Não precisa me agradecer! Vá em frente! Tenha um ótimo dia! Isso é tão embaraçoso! A escola é difícil, a gente sabe! É por isso que a gente está sempre inventando ideias pra facilitar seus dias! Qual o seu melhor truque escolar? Conte pra gente nos comentários! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos! Hum, adoro cereais! Ah, 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 tchim! Ai, greve! Isso é muito nojento! Ei, mãe! Isso é nojento! Eu gostaria de nunca ter visto isso! Ops! Desculpa, mãe! Só há uma coisa pra isso! Não se mova! Limpará-los por tudo! Preciso limpar! Opa! Eu fiquei com medo! Fique longe! Isso abriu meu apetite! Hum, gostoso! Isso foi assustador! Mas eu tenho isso! É um pouco antigo, eu sei! Acho que os dias de chupar meleca acabaram! Não tem como usar isso! Por sorte, eu tenho meus equipamentos! Essas seringas gigantes! Você sabe o que está fazendo, certo? Você ficará livre desse incômodo rapidinho! Uau! É bem pegajoso! De onde está vindo tudo isso? Parece que não vai acabar nunca! Sério, eu estou impressionada! Como você está se sentindo? Muito bem! Agora eu posso respirar! Você é ótima! Obrigada, mãe! Agora eu posso comer o meu cereal! Oh, não! Tem ranho aqui! Eu não quero mais! Acho que prefiro comer torrada! Esse é tão legal! Tem uma piscina inteira só pra mim! Oi, querida! Eu preparei um lanche pra você! Não estou com fome! Mas é o que você mais gosta! Eu não quero! Só uma mordidinha! Fiz especialmente pra você! Não! Me deixa nadar! Eu posso fazer isso o dia todo! Ufa! Foi um treino duro! Sério? Apenas experimente! Cai fora! Você não disse isso! Isso pode ter sido um erro! Eu tenho uma ideia! Primeiro, preciso de um espaguete de piscina! Vou cortá-lo ao meio! Bem assim! Agora, para a próxima etapa! Aplique cola no lado plano da espuma! Faça dos dois lados! Precisamos de muita cola pra garantir que fique bem firme! Isso deve resolver! Agora, cole a espuma em uma cesta de lanches! Pressione um pouco pra ter certeza de que colou bem! Eu preciso que a cesta flutue! Então vou cobrir a base com espuma! Se você não quer sair da piscina, os lanches podem ir até você! Está pronto pra zarpar! Feliz velejar! O que é isso? Uou! Isso é incrível! Ela está comendo! Está muito bom! Obrigada, mãe! Estou tão feliz que você gostou! Isso! Ganhei mais dinheiro! Então posso guardar no meu cofrinho! Mas posso esperar pra comprar um cachorrinho novo! Cachorrinho! Cachorrinho! Os cachorros são os melhores! Eu deveria começar a pensar em um nome! Minha nossa! Quanta poeira nessa sala! Minha dentadura! Não! Volte aqui! Ah não! Está ficando cada vez pior! Por favor, pare de cair! Ah não! Lá vai ele! Está na borda! Minha nossa! Ah não! Quebrou mesmo! Vovó! O que aconteceu com o meu cofrinho? Não se preocupe! A vovó vai dar um jeito! Só preciso de um papelão! Pronto! Mas preciso de mais estes pra formar algumas camadas! Aí coloco um pouco de tinta! Pois quero que fique bonito também! Agora eu vou colocar essa peça redonda! Precisarei de um pouco de cola quente! O cachorro pode ficar em cima dela! Bom garoto! Em seguida vou colar um potinho bem aqui! Com uma fenda na tampa! Agora é só alimentar o cãozinho! Minha nossa! Olha só a moeda! Está descendo até o pote! Isso! Consegui colocar as outras moedas lá dentro! É difícil demais chegar à porta assim! Consegui! Nosso Deus! Filha! O que aconteceu com você? Bem! Eu estava jogando futebol! Você não vai acreditar no quão rápido eu estava correndo atrás daquela bola! Ok! Mas e aí? Bem! Eu estava disputando a bola com uma das zagueiras! Ela era dura na queda! Mas eu sabia o que estava fazendo! Aí tomei a bola dela! E estava rolando com ela pelo campo! E aí? Bem! Eu tropecei! E torci o tornozelo! E caí! Perdemos o jogo por causa disso! Tudo porque eu caí! Ah! Eu estou furiosa! Fiquei com pena dela! Ela adora jogar futebol! Hum? Isso! Tem uma solução! Ok! Vou pegar essa caixa de pizza e abri-la assim! Vou acabar com essa belezinha primeiro! Ok! Agora que a pizza já era, posso começar a passar fita adesiva nos cantos! Ótimo! E então papel verde no fundo! E vamos decorar! Quero que fique igualzinho a um campo de futebol! Agora os canudos! Vou dobrá-los, encaixar um no outro e depois colar aqui! Vamos decorar o estádio pra ele ficar divertido! Ok! Esse canudinho é pra você e este é pra mim! Agora sopre! Ah! Vou te pegar! Você terá que soprar mais forte que isso pra me derrotar! Uh! Quase me pegou! Mas tenho uma ótima defesa! Nem pensar! Não vou deixar você ganhar essa! Uh! Isso! Gol! Vezinho! Muito bem! É hora da revanche, então! Vamos nessa! Hum! Ninguém tá vendo! É minha chance de pegar um lanchinho! Ah! Por que esses pacotes são tão difíceis de abrir? Fala sério! Preciso comer! Ah não! O pacote rasgou! Lá se vão minha esperança e meus sonhos de comer uma coisa gostosa! Ei! Olha! Bala de graça! Vamos pegar! Parou! As balas são minhas! Saiu daqui! Ah! Sobrou uma pra mim! Não acredito! Só pode ser brincadeira! Que decepção! Minha nossa! Todo mundo roubou as balas dela! Talvez eu possa ajudar! Ah! O que você tá fazendo? Pssiu! Ei! Eu tenho uma solução para o problema das balas! Dá uma olhada nisso! É meu porquinho! Vamos lá! Aperta o focinho dele! Viu só? É um dispenser de balas! Vou mostrar como fiz! Comecei com alguns pedaços de papelão assim! Depois prendi mais três! Aí acrescentei essa peça de base! Essa parte requer mais papelão, é claro! Mas também alguns pinos! Precisamos deste formato! De mais um pino e dois elásticos pequenos! Agora essa parte está pronta para ser colocada dentro da caixa que estamos construindo! Ela deve caber facilmente! Vou puxar o elástico e encaixá-lo nesse pino aqui! Estou usando pinças para deixar essa tarefa mais fácil! Não esqueça de encaixar o elástico do outro lado também! Depois vou empurrar para trás e a bala vai passar! Ótimo! Agora vamos tampar tudo e acrescentar algumas peças triangulares apontadas para baixo! Queremos cobrir a frente também para ficar mais bonito! Estamos na reta final! Coloco esse pote quadrado para guardar as balas! E depois uma linda tampa para que as balas não se espalhem por aí! Olha! Ela até rápida para você colocar mais balas! Uh! Veja que delícia! Super colorido! Feche a tampa e depois decore o dispenser! Uau! Para começar, essa bala é ótima! E em segundo lugar, um porquinho super fofo! Muito bem! É melhor voltar para a minha mesa agora! Tem coisa mais gostosa do que o chá da tarde? É maneira perfeita de relaxar! Esse bolo é delicioso! Ai, que refrescante! Uau, mãe! Isso parece ótimo! Essa flor é de verdade? Cadê o garçom? Olá, madame! O que você deseja? Eu vou querer uma salada! E batatas para minha filha! E seja rápido! Uma excelente escolha! Já vou trazer! Não se esqueça do seu guardanapo, querida! Boas maneiras são tudo! Estou com tanta fome! Mal posso esperar pela comida! Paciência, querida! Vamos curtir um pouco o ambiente! Não há nenhum outro lugar em que eu gostaria de estar, querida! Eu poderia comer esse bolo todos os dias! Nossa comida está chegando! Finalmente! O chefe criou um prato que vai fazer seu paladar dançar! É uma delícia culinária! Voilá! Espero que você goste! Bom apetite! Obrigada! Você está liberado! Isso parece bom! Minhas batatas estão grudentas! Querida, tem algo que quero te perguntar! Isso é... Batata? É... Parece! De onde veio? O quê? O que está acontecendo? Não foi bom vir aqui! Oh! Ops! Desculpa, mãe! Eu estava mirando no garçom! Nunca fui tão insultado! O meu cabelo lindo! Bem, isso arruinou a minha tarde! Estou caindo fora daqui! Ambiente e refeições requintadas! Ora, bolas! Essa foi culpa minha? Essie, eu não posso te levar a lugar algum! Que vergonha! Senhora, espero que não se importe! Mas somei a liberdade de pedir o especial de hoje pra você! Acho que você vai gostar! Deixa eu ver isso! É exatamente o que eu preciso! Isso pode tornar as refeições muito mais fáceis! Uau! Veja só! Abra a boca, Essie! Uau! Hum! Gostoso! Eu amei! É muito melhor do que batatas grudentas! Hum! Quero mais! Ufa! Talvez possamos fazer uma refeição tranquila agora! Querido, olhe! Por que não pedimos um igual? Garçom! Sim, senhor! Queremos uma daquelas coisas de garrafa! Chegando! Aqui está! Uau! Veja isso! Olha o aviãozinho! Oh! Você é simplesmente adorável! Obrigado! Ah! Espere! Você estava falando com o bebê! Couti-couti! Espere! Uma mensagem! Ai, meu Deus! Uma liquidação? Obrigada! Sim, o que? Aqui está! Mas... Ah! O que está acontecendo? Minha mãe está prestes a estourar o cartão de crédito! Divirta-se! Parece que somos só você e eu, garotinho! Legal! Seus olhos são iguais aos meus! Você é divertido! Lá, lá, lá! Clássico! Talvez eu tenha me empolgado demais! Que tal um pouco de leite? Isso deve ajudar! Não! Eu não quero! Excelente! O que eu faço agora? Espere! Tive uma ideia! Eu preciso dessa tesoura! Vou fazer um corte na minha camiseta! Agora coloco a mamadeira aqui! Vamos tentar de novo! Que leite bom! Que dia! Hã? Que coisa mais fofa! Você vai acordá-lo! Aqui! Vai gastar um pouco mais! Você é o melhor marido do mundo! Eu vou deixar vocês dois aí! Oh! Veja isso! Cuidado, mamãe! O quê? Agora não! Mamãe está tentando ver esse programa! O que a mamãe disse, querida? Vá brincar ali! Vrum! Bibi! Eu gosto desse jogo! Mamãe é tão boba! Cuidado, mamãe! Sua cabeça é estrada! Tudo bem! Já chega! Vem aqui! Desculpe, mamãe! Vou ficar quietinha! Ardes demais! Vou colar fita adesiva no chão! Mais alguns pedaços devem passar! Pronto! Ufa! Já posso sair? Ainda não! Mamãe está trabalhando! Vou usar este marcador para adicionar alguns detalhes! Eu deveria ter pensado nisso antes! Finalizado! Querida, vem aqui! Mamãe tem uma surpresa! Adoro surpresas! O que você acha? Uau! É uma estrada! Meus carros podem rodar aqui! Obrigada, mamãe! Mas posso esperar para experimentar! Vrum! 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 Ela é tão preciosa! Agora posso assistir televisão em paz! Calminha! Eu sei que consigo! Uau! Estou de pé! E aquele hipóplito é meu! É... É lindo! Está tão perto! Uau! Oh, querida! Não se preocupe! Veja o que eu tenho aqui! Fique paradinha aí! Isso irá mantê-la em segurança! Chega de galos ou hematomas! Uau! Ninguém vai me parar! E é fofinho! É divertido! E... Não dói! Ufa! De novo! De novo! De novo! Eu consegui! Agora posso pegar o pop-it! Valeu a pena! Aqui vou eu! Isso mesmo, querida! Continue! Obrigada, mamãe! Pronta para o show? Olá, Mickey! Olá, Dolly! Oh, não! Dinossauro! Uau! Quanta tensão! Mamãe! É de um pedo! Posso sentir o cheiro daqui? Ui, que ruim! Ups! Você precisa aprender a usar o piniquinho! É como garotas grandes fazem! Veja! Uau! A pressão! Então você faz cocô no pinico! É simples assim! Vamos tentar! Agora? Ok, vamos! Uhul! Veja o meu chapéu! Eu deveria ter imaginado! Não! Você tem que sentar nele! Mickey, pare com isso! Focotó! Focotó! Isso é estranho! Tipo isso! É para fazer cocô, não comer! E você é má! Não! Não chore! Isso é bobo! Eu gosto das minhas fraldas! Espere! Me dê isso! Eu coloco a fralda no pinico! E você ainda pode fazer cocô na fralda! Isso parece bom! Siga em frente! Está funcionando! Não olhe! Uou! Eu fiz! Essa é a minha garota! Muito bem! Uou! É bastante! Vamos jogar isso no lixo! Uhul! Rápido! Eu fiz, mamãe! Claro que sim! Uhul! Mickey! E preciso fazer mais! Sem problemas! E tão constrangedor! E vai ser difícil superar! Gol! Sim! Que jogo! Qual é o barulho? Uma velhinha não pode nem dormir o seu sono de beleza! Uhul! Vai! Vai! Gol! É isso! Eu vou lá para acabar com isso! O futebol! Eu deveria saber! David! Shhh! Ai, vovó! Desculpe! Vou fazer menos barulho! Faça isso, por favor! Estou velha demais para tudo isso! Possa! Ele está aberto! Gol! Uhul! De novo não! Eu já pedi para ele! Só tem uma coisa para isso! Vamos em frente! Bom, o jogo ainda está rolando! Se você não pode vencê-los, junte-se a eles! Ah, vovó? Você gosta de futebol? Ah, sim! Ah, vamos time! Tenho uma ideia melhor! Veja o que eu tenho! Legal! Me dá! Uau! Isso é incrível! Minhas duas coisas favoritas! Doces e futebol! Ele está distraído! Agora é minha chance! Ufa! Ele não percebeu! É tão fácil de fazer! Isso é incrível! Parece muito divertido! Não posso esperar para experimentar! Aqui vai! Eu vou apertar este botão! E o doce cai da bola! O atacante prepara um chute! E marca! O público vai à loucura! Hum! É tão gostoso! Uou! Espere um minuto! Cadê o meu laptop? A vovó também se foi! E isso é tão estranho! O que está acontecendo? Bonita! Eu só preciso me livrar desses pelos perdidos! Ai! Ai! Eu vou pegar isso! Nossa! Isso era grande! E doeu muito! Espere! Cadê a minha loção hidratante? Hum! Isso é bom! Veja a tia Betty! Já sou adulta! Pelo menos ela está se divertindo! Tanto faz! Tenho que seguir arrancando esses pelos! Oh! Batom! Acho que vou ficar tão bonita! Eiva! O que você está fazendo? Não! Essa é minha maquiagem cara! Parem com isso! Como estou? Já sei! Já sei! Linda! Bem! A beleza está no interior! Então! Você tem isso a seu favor! Hum! O que mais tem aqui? Isso parece interessante! Acabé te beijar! Eu tenho um novo penteado! Sim! Bem aqui! Combina com você! Estou feliz que sua mãe não está aqui! Ela ficaria louca! Não aceita esse visual! Vou tirar tudo! Não! Abaixa o aparelho de barbear! E vê isso! Não! Não faça isso! O que você estava pensando? Não raspe o seu cabelo! Eu só estava brincando! Eu me desculpe! Você não precisa ser cruel! Acho que fui muito ríspida! Calminha! Espere! Acho que tenho uma ideia! Eu sei o que podemos fazer! Neste pedaço de papelão, desenhei a forma de uma ovelha e recortei! Agora preciso ser artística! Vou começar pela lã da ovelha! Agora é a vez da carinha! Estou realmente gostando disso! É relaxante! Que ovelha fofa! Vamos aos toques finais! Como colorir o rosto! E as pernas! Agora vou cobrir a ovelha com fita adesiva! Assim ela ficará à prova d'água! Então não quero deixar nada faltando! Agora coloco espuma de barbear em cima! Aplico em todo o pelo, deixando o rosto e as pernas livres! Está pronto! Eiva! Veja isso! Você raspa a lã da ovelha! Vou te mostrar como se faz! É tão fácil! E divertido! Quer experimentar? Aqui! Pegue o aparelho de barbear! Uau! Isso é tão legal! Abaste-se! Essa ovelha vai ficar careca! Isso é ótimo! Estou cortando o pelo da ovelha! Pronto! Uau! Obrigada! Com certeza! Está muito bem feito! E eles viveram felizes para sempre! Durma bem, querido! Ele é tão lindinho! Preciso fazer silêncio! Hum! Que barulho foi esse? Mamãe? Olá? Quem precisa de uma faca? Estou no paraíso! Mas! Oh-oh! Não é o que parece! Mãe! De novo não! Você precisa usar isso! Retire a garrafa d'água do dispenser e coloque Nutella! Isso deve resolver! Encaixe o dispenser na garrafa d'água! Mãe! Você está babando! Vire o dispenser e coloque uma fatia de pão aqui embaixo! Aperte! Aqui está um lanche gostoso e sem bagunça! Aí vem o avião! Pare de enrolar! Desculpa, mãe! Isso é uma delícia! Precisamos conversar sobre seu vicio Nutella, mamãe! Acho que esse micro-ondas já teve dias melhores! Quando foi a última vez que o limpamos? Está tão nojento! Espera! Eu tenho uma ideia! Precisamos dessa boneca! Só preciso tirar o cabelo dela e despejar um pouco de água! Recoloca o cabelo dela no lugar! E agora só precisamos colocá-la no micro-ondas! Ligue o micro-ondas e deixe a boneca fazer o trabalho! Veja isso! Acho que terminamos! Agora é só passar um pano! Toda a sujeira simplesmente desapareceu! Viu? Confere a diferença! É tão útil! O que você tem? Espere! Oi, mãe! Faz de conta que eu não tô aqui! David! Pare de fazer bagunça! O que você quer dizer? David! Não se atreva! Não! Fica olhando! Vai cair! Ups! Já chega! Calma! Calma! Tem que vir! David! Olha essa bagunça! Uau! Ela é louca! Eu não acredito! Eu deveria vazar? Olha o micro-ondas! Você pode limpá-lo? Por favor! Certo! Mas só dessa vez! Uau! Ai, tá brilhando! Parece bom! Aí está, querido! Agora arrume a sua bagunça! Ai, que pena! Tudo bem, mas valeu a pena! Uuuh! Hora da diversão! Acho que você precisa de um novo visual, Sofia! Não se preocupe! Eu sei o que tô fazendo! Você vai adorar! Hum! Tá maravilhosa! Ei, Sofia! Acorda! Hã? O que foi? Ah! Meu cabelo! O que você fez? Não gostou? O que está acontecendo aqui? Uuuh! Olha o que ela fez! Não se preocupe! Vai crescer novamente! Ouça, Cheryl! Você não pode fazer isso! Não está certo! Sua irmã ficou chateada! Oh, eu já sei! Tenho algo pra você! Brinque com isso! Oh, obrigada! De nada, querida! Eu vou brincar agora! E eu vou tirar uma soneca! Uau! Que emocionante! Vou remover esse carinha e colocar a massa aqui! Acho que tá pronto! Agora é só empurrar a alavanca! Uau! O cabelo dele tá crescendo! Incrível! Haha! Ele é bem engraçado! Uau! Eu amei! Agora vou cortar o cabelo! Parece bom! Preciso cortar essa parte também! Hum, acho que tenho que usar a máquina! Bem melhor! Sim! Ficou careca! Ah! Isso me dá uma ideia! Vou precisar de tesoura de verdade! Não se mova, vovó! Não! Ah! É terremoto! Ah! Não espere! O que tá acontecendo? É melhor eu ver como a Eva está! Eva! Você está bem? Não! Pode, senhor unicórnio! Ah! Ela caiu da cama! Então vamos colocá-la de volta! Assim está melhor! Bons sonhos, querida! Ela está bem? Ufa! Eva! Ah! Querida! Ela pode seguir dormindo! Eu preciso dar um jeito nisso! Você não vai a lugar nenhum! Tem que proteger a minha garotinha! Isso deve resolver! Parece bastante seguro! Super mãe agindo novamente! Qual é? Qual é? Só pode ser brincadeira! Como isso é possível? Eu tinha certeza que isso funcionaria! Ok! Preciso de um novo plano! Hum... Deixa eu pensar! Como eu poderia usar esse cobertor? O que poderia acontecer de pior? Vou estender o cobertor sobre a cama! Agora vou começar a enrolar! Quero fazer tipo uma salsicha! Isso deve resolver! Em seguida vou levantar o lençol! E posiciono o cobertor na beirada do colchão! Agora é só dobrar o lençol sobre ele! Vou me certificar que ficou bem firme! Agora preciso levar a Eva de volta para a cama! Vamos, querida! Isso deve impedi-la de cair! Funciona perfeitamente! É tipo uma barreira! Oh, ela parece um anjo quando dorme! Ah, acho que estou segura aqui! Desde que eu fique quietinha, nunca vou me encontrar! Tudo que eu quero é desfrutar de um delicioso chocolate! Esperei por isso o dia todo! Mãe, vocês aí? O cheiro que estou sentindo é de chocolate! Talvez eu comer rápido! Não! Não entrem! Mãe? Por favor, não! Mãe! Mãe! Estamos chegando, mãe! Ei, mãe! Quero um... Não! Eu! Eu quero um tempo só pra mim! Desenhar é tão divertido! Oh, isso é lindo! Eu só posso pintar dentro da linha! Querida, adivinha? Hora do banho! Não, eu não quero! Estou desenhando! Com licença! Você não tem escolha, mocinha! Não! Pare com isso, mamãe! Como você ficou tão forte? Deve haver uma maneira de colocá-la no banho! Esses crayons podem ser úteis! Querida, veja o que eu tenho! Hã? Crayons! Eu quero! Vem pegar! Crayons! Sim, aqui estão! Agora posso desenhar mais coisas bonitas! Gostos da hora do banho! Olha, mamãe! Não gostei disso! Assim é melhor! É hora de sair! Não, não quero! Quero ficar aqui! De novo, não! É hora de sair! Vamos lá! Tchau! Obrigado.